Bem-vindo ao tutorial sobre como mudar o código de país na plataforma Zil para garantir a formatação correta dos números de telefone. Primeiro, clique no ícone de usuário e vá para iPreferências. Procure por Código de País, clique e selecione seu código preferido de um menu suspenso. Clique em Atualizar Preferências. O código de país foi atualizado. Agora, ao adicionar novos motoristas ou detalhes de clientes, o novo código será aplicado automaticamente. Pronto! Você atualizou com sucesso o código de país, assegurando a precisão na formatação dos telefones. Obrigado por assistir!